oi seus amigos tudo bem com vocês para quem não me conhece me chamo michael melo e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e bom galera no vídeo de hoje estou começando aqui no finalzinho de tarde podem ver pelo céu tá já que meio que escurecendo foi um dia um pouco assim corrido diria porque eu tentei gravar um vídeo com um brother meu que assim não sei se vocês conhecem inclusive daqui do meu lado oi carinho rapaziada tranquilidade rapaz mano que honra passo para esse canal é isso uma honra toda minha primeira vez que eu penso no seu canal né acho que não acho que a primeira vez é a primeira de muitas para daqui fazer um desafio com o caio gravar um vídeo para o canal dele um x1 né que ele me desafiou o basquete a gente ia testar os skills basqueteiros do micael mais exatamente você ainda não conhece o canal do cai vai estar na descrição também um canal de basquete e eu ia desafiar ele também no desafio de trick shots de basquete pode achar se ele é bom como ele fala entendeu deixa ele ele deu sorte e como com o negócio do coronavírus tá tudo fechado aqui estão arrancando até aro das cestas ele viu então mano não rolou x1 mas vai rolar para a gente tentar aproveitar pelo menos um pouquinho do dia a gente decidiu fazer outro desafio não era de basquete mas também envolve trick shots que vocês vão entender daqui a pouco então a gente tá indo opa foi isso tô nervoso e antes de começar esse vídeo já se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei também se vocês quiserem mais vídeos aí com o caio vamos que vamos rapazes valeu eu vou virar esse moleque vai virar um lebron james vai virar um basqueteiro nato ainda sobe bom eu acho que isso aqui vai servir mano na verdade só preciso que mais o suficiente mano muito mano dá para levar esse gigante cara não será que não tem uma opçãozinha menor vai vou comprar então nossa 6 dólar para comprar um carro então acho que já temos tudo que precisamos é só isso que a gente tem tem lá também ela tomou demais que eu tô com muito medo eu tô com muito medo eu tô com muito medo é isso é que a gente tá vivendo cara eu não sei se no brasil tá assim mas todo mundo tá saindo de mágica não sei eu acho que ela no brasil não tá sendo de casa vem então respeitando mais a corrente é mas foi o que eu falei aqui também tranquilo sim tipo as pessoas estão se protegendo muito mas juntar nada assim não tava nada assim é por enquanto né espero continuar isso é incrível acostumado com isso mas enfim então de volta aqui em casa saio nós preparamos um circuito aqui o negócio tá aparecendo que eu tô na disney tá ali a disney dos trick shots isso aqui tá outro nível a parada não tá tá mano tá tá diferenciado a parada é o seguinte cara como eu falei pra vocês não deu certo nosso vídeo lá envolvendo os trick shots de basquete enfim a gente ia fazer uma coisa muito da hora então a gente resolveu colar um circuito de trick shots envolvendo bolinho de ping-pong que eu acho muito da hora já vi muito vídeo gringo fazendo isso aqui eu decidi testar aqui em casa com o caio teixeira logo eu a cobaia o ziz vai ser um pouco complicado que caiu não se sabe né tem uma mãozinha afiada mas fala o que vai acontecer depois disso é isso que eu tô interessado depois disso aqui essa é a parada do desafio a pessoa que ganhar vai escolher uma coisa do outro pra ganhar entendeu enfim pode ser um objeto pode ser dinheiro que eu já vi sua carteira tava meu recheado e aí você topa então? lógico né mano já tô aqui né Caio já tô aqui filho vou ganhar agora eu vou mas ó você tá preparado pra perder algum bem em seu hoje? então cabelo dado depende mano eu não quero perder nada valioso entendeu então pega leve mas não vai ser problema que eu vou ganhar essa coisa tem isso você pode me bater quem sabe então vai bom Caio o primeiro desafio aqui vai ser classes de cozinha na mesa de cozinha e o que isso aqui? tá longe mano? muito longe essa mesa é muito grande velho tá muito longe mas esse aqui tá muito festa americana né velho tá mano tá tá americano pode isso aqui então você é profissional né que eu sei que você gosta de sair agora que a gente vai ver se eu tô voltando vão ter vários rounds ou seja vai ser um circuito aqui de vários rounds e no final quem acertar mais pontos vai ganhar o prêmio final então esse aqui é só direto? esse é o primeiro diretão quantas chances? chances vai ser o número de bolinhas que tá aqui dentro irmão e é isso até fazer então? até fazer velho vamos dizer que eu fiz todas e errei todas você fez todas e errou todas? ah então vai sentar pra assistir então como você tá dizendo que eu vou errar? não falhei então então é agora ziz? não 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 meu meu Deus meu Deus do céu comigo é assim de primeira entendeu? eu tenho a chance de match? você tem todas as bolinhas? pode todas? tem que usar todas as bolinhas eu não tá me respeitando vai ser vergonha nacional vai ser vergonha nacional se eu errar um copo inteiro de bola vai ser uma cagada você não tá entendendo bora Caio que pressão hein irmão tem que resolver agora mas o cara você deu muita sorte moleque cara ah mano não um eu tenho que fazer eu esqueci que eu tinha mais calma vou pegar tava pegando o jeito eu que eu dei muitas eu acho que ele deixou porque não é dono da casa na verdade é que depois desse take aqui eu vou me limpar porque foi uma bela de uma cagada fazer de primeira mas ó você ainda tem chance irmão vamos pro round 2 olha tá 1 a 0 os mais difíceis ainda não chegaram é verdade é verdade foi mais fácil né exato vamos pro round 2 que eu vou ver agora bom pessoal pro round 2 vai ser um pouco mais que que é isso cara eu falo ou tu fala cara? fala você né cara tá alto mano olha só muito alto tá muito alto você não conseguir fazer lá de baixo você tá tipo como é que eu vou fazer daqui de cima mano é verdade mas isso vai ser um pouco difícil eu vou acertar de primeiro de novo se você fizer isso aí de verdade eu vou embora e basicamente a gente vai jogar aqui ou seja assim que vai ter que cair lá atrás se já não fosse fácil de ir frente você já seria de costas pra você ver teve que aumentar o desafio aqui cara mas você topa ou não topa irmão? já tô já tô já tô no negócio vamo que vamo mano dessa vez você começa então fechou? obrigado boa sorte eu vou ficar ali esperando a minha vez valendo então toma hein ai não esqueça isso aqui mano calma calma essa é a forma nossa vai erra 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 todo nossa devagarzinho devagarzinho ai mano nossa meu deus do céu foi muito perto não tem mais o que fazer puxa vai de roupa direto pra esquerda no número meio ai meu deus meu deus do céu foi que eu vi daqui me parou de primeira não foi mas foi bonito vai de primeira foi de porra pelo amor de deus meu deus foi na primeira rodada né é só que a gente fala que a gente finge que é bom mas é sorte ele não acredita ele fez o que ele caiu mesmo vai ziz agora se prepara que chegou a ai 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 aaa aaa ai é a última ai aaaa ai ai aaa meu deus do céu Não, mano, não, 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 não. Que sorte, meu irmão. Vamos! Não passa nem Wi-Fi. Não passa nem Wi-Fi. Eu achei muito que ia, velho. Não passa nem Wi-Fi. Não passa nem Wi-Fi. Caramba, velho. Caramba. Já tá tudo igual agora, mano. Vamos pro round 3, que agora o negócio vai ficar mais difícil. Bom, pro terceiro round eu chamo isso aqui de... O olho do dragão. Olho, dragão, ruiz. Tudo a ver, mano. Tudo a ver, né? Agora sim, não adianta passar por cima. Tem que passar por dentro a bolinha e cair lá no copinho. Caramba, velho. Tá complicando muitas coisas, mano. Irmão, tem muita coisa em jogo, irmão. Eu passo. Vamos começar, então. Tudo teu. Ai, eu quero correr. Vai, cara. Vai, cara. Mano, não é possível isso, mano. Mano, não é possível isso. O que tá acontecendo nessa casa, gente? Meu Deus. A gente vai beber uma aguinha aqui, ó. Tá cansado. Quero ver agora no próximo round, então. Foi sorte de novo, mano. Eu juro. Mano, que isso? Como é que eu vou tentar de novo? Então vamos agora pro próximo round. Não, não vai, não vai. Não vai. Duvida, duvida. E foi foda. É, foi por uma sorte. Vamos pro próximo round. Bom, o próximo round agora envolve essa siluquinha aqui. Só que a gente vai fazer uma parada bem mais difícil do que só usar aqui. Tá ficando complicado pra você, hein? Fica aí pro pessoal, como é que vai ser isso? Então, rapaziada. Essa aqui a ideia é meio maluca, mas tudo que a gente tá fazendo é muito maluca. Então, a ideia é jogar aqui, bater lá e de algum jeito cair dentro desse seu corpo. Pode ser direto, pode ser quicando. Tá ligado que a gente vai passar umas três horas aqui, né? Fazendo isso. Então vai, você começa dessa vez. Eu começo? Eu comecei a outra, você começa. Boa sorte. De primeira. Não, mas eu falo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, isso foi incrível. Não, isso foi incrível. Eu acho que esse vídeo merece muito like agora. Moleque. Mano. Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Mano, teu canal é de que mesmo? Basquete ou ping pong? Vou mudar pra ping pong, viado. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu só joguei o negócio na parede, mano. Eu juro. E foi, né? Foi. De primeira, de primeira. Jogou ali e bateu pum. Deu no copo. Tem que jogar na parede que precisa ali? Exatamente. Quero ver se tem. Vai. Então vai. Ó. Ó. Mais que o topo, viado. Aí. Aí. Ele em casa é pego. 3x1. Não, isso tem que ter uma sorte de um prazer, mano. Isso aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Mano, foi feito. Que isso? Na última. Agora a gente tem que desempatar, mano. 3x2. Não, 3x2. Eu acho que tá 3x2. 3x2, rapaz. Então 3x2 pro Caio. Vou te pegar, hein? A gente nem deu nome pra aquele outro lá, né? Por último. Qual é? Aquele foi o... Sinuquinha shot? Pull shot. Pull shot. Pull shot. Agora vamos pro próximo round, que isso aqui eu chamo de desafio do milhão. Você vai entender. Essa daí foi muito boa, hein? E basicamente eu tenho que acertar ali, ó. Tem que bater na panela e entrar ali no copo que tá bem perto da placa de um milhão. Moleque! Essa eu acho que não dá, não, mano. E qual o nome desse diz? Desafio do milhão. Inclusive, se você não é inscrito no meu canal e quiser me ajudar a chegar em um milhão, se inscreve aqui agora. Muito obrigado. Deixa o seu gostei. Depois vai lá no canal do Caio também. Ele faz muitos vídeos de pingue-pongue lá. Faz? Pô, vou começar a fazer, mano. Que isso? Descobriu o talento. Eu vou primeiro então, beleza? Mano, que isso? Não vou nem falar nada. Não. Não. Acertar a panela, Zé Mariano. Ai! Ai, não, mano. Não bateu na panela? Não valeu porque não bateu na panela. Não bateu? Não. Que céu, mano, hein? Pô, caralho. Você é muito cagão, mano. Acerto de primeiro ou acerto na última? Duas vezes já? É. Ziz, eu sinto que as suas são mais sorte. A dele é mais, tipo, calculada. Eu não diria sorte. Eu diria calculista, frio e habilidoso. Agora você tem que acertar agora. Pra empatar, né? Que eu tô ganhando. Não. Não, tá empate agora. Tá 3x3. Caramba, verdade. Ele não pode acertar. Por favor, não acerta. Obrigado. Mas vitória é essa, hein? Só ver. Boa. Cagada, mano. Nossa. Meu Deus, mano. Tem mais duas, hein? Vai. Vou ficar até aqui, ó. Vou até usar meu celular aqui, tranquilo. Eu sei que vai errar. E agora continuamos pro próximo desafio. Desafio final, né, mano? Tá empatado. Já tô aqui com o perdedor master. 4x4, né? 4x4. Agora... Ixi, agora é mais difícil, mano. Na piscina. Agora tem que acertar na piscina o negócio, simplesmente. É literalmente acertar o pato. Bom, chegamos no round final. Caio vai começar ali, ó. Porque eu comecei o último round. É agora, é a vitória. É agora, mano. Quem ganhar, ganhou. Então, quem ganhar, perdeu. Qual o nome desse shot? Esse vai ser o The Duck Tape Shot. Porque tem um duck, que é o pato, e o tape. Que moleque inteligente. Tá bom, né? Então o pato vai ficar aí andando, passeando. E a gente vai ter que acertar ali da espreguiçadeira. Então, boa sorte pra você, cara. Tamo junto. Lembrando que quem ganhar agora vai escolher um prêmio do outro. E, enfim, que vença o pior. Ai, mano. Mano, não. Me desculpe. Me desculpe. Isso aqui pra mim foi inacreditável. Sim, me desculpe. Me desculpe, ele é muito bom. Não dá. Chris treina, mano. Ele treina. Você treina essas coisas em casa, galera. Eu acho que eu fiquei uma hora aqui antes de vir aqui treinar. Mano, quando que eu vou fazer isso? Ele ganhou. Não, mas eu posso empatar ainda. É verdade, você pode fazer ainda. Só que eu tenho que acertar, né? Tenho a última chance agora. Espero ganhar, porque se não ganhar, vou ter que me desfazer de alguma coisa que eu goste. Eu chamo o cara em casa, ele me ganha, mano. Eu confio, vai na fé. Eu vou conseguir, mano. Imagina. Ele já tá meio cansado, né? Nossa, meu Deus, mano. Vou embora. Tá bom, esquece. Nossa, foi muito perto disso. Mais uma. Essa aqui até abrir aqui. Vou até de longe. Yes! Let's go! Porra! Ganhou. Acabou, filho. Acabou. Dentro da casa do cara, é mole? Caramba. Ele tá triste. Olha ele como tá. Até me limpar aqui, que... Meu Deus do céu. É, né, meu? Eu tô com medo dele me jogar na piscina. Vamos sair daqui, mano? Perdi, né? Não tem muito o que fazer, não. A vida, você tem que aprender a perder e aprender a ganhar. Eu vou ter que aprender a ganhar, porque a perder eu acabei de aprender, velho. Tem revanche, tem revanche depois. Hoje eu dei sorte, não tem como mentir, gente. O Caio, ele jogou muito. Vou ter que admitir. Foi 5x4, né? 5x4, jogão. Então é o seguinte, já que você ganhou... Eu já tô até com umas coisas na cabeça aqui. Tem como a gente ir lá no teu quarto? Tem, mas deixa eu fazer um... Propor um desafio antes. Já que você ganhou de mim na minha casa... Tá bom. Eu quero propor um desafio de basquete no seu canal. Porque você não é jogador, você não é o NBA. Solta um x1 aí você. Quando que eu disse não pra um desafio contigo, meu parceiro? É, mas eu também não. O bagulho vai ficar doido. Se isso aqui já foi pesado, imagina... Dona moleque é forte, bota aqui do lado. Tenho dois meses de treino. Que isso, mano? Então fechou. Vou cumprir minha parte do desafio aqui. Beleza, é, ele não pode esquecer dessa parte. E no seu canal a gente vai jogar um basquetezinho. X1zinho? X1zinho, fechou? Então rapaziada, fica na guarda, hein? O bagulho vai ficar bom lá no canal. Então vamos lá, eu já sei. Eu acho que eu já tenho uma noção do que eu quero. Ele veio logo no meu quarto, mano. Lógico! É onde ele... Caraca! Não, mas vai vacilo com o moleque. Não vale levar no computador, né? Imagina um MacBook novo. Roupa, mano, você tem roupa legal? Não, não tem roupa nem tênis. Qual é, viado? Tênisinho. Tem alguma coisa aqui, olha a cara dele. Ah! Tá vazia essa caixa? Tá vazia nada. Tá cheio. Não, esse aqui não, esse aqui não faz. Qual é? Eu acabei de comprar esse aqui, mano. Deixa eu ver. Ah, mano, mas não. Esse tem essa bonita, esse daqui, ó. Não, a gente combinou, mano. É qual esse aqui? Malvadeira. Eu acabei, não, eu literalmente acabei de comprar o esse. Moleque, tá novo! Não, mano, não, 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 não. Ele acabou de comprar, ele usou muito pouco ainda. Que tamanho é esse? Dá em mim, mano, tamanho 10. Caramba, que... Sério? Que dá em tudo? Aham. Se não der, eu troco, né? Pô, mano, eu fico muito mal de fazer isso. Mas você ganhou, mano. É que, mano, é... Eu tô sem ar. Não, eu quero o meu, eu quero o Easy, mano. Não, eu quero o Easy. A parada é o seguinte. Você vai ter sua revanche. Exatamente, é isso que eu ia falar. Você recupera o seu Easy. Você tá pegando o meu Easy, que eu comprei com o dia do meu trabalho, do meu sol, do meu esforço. Mas, se eu ganhar de você no seu canal, irmão, se prepara. Mano, desculpa, mano, mas... Fechado. Combinado. Vamos levar o Easyzinho. Cara, mano, esquece. Moleque, quer trocar não, velho? Vai ter um sapato bonito aqui, ó. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ele escolheu o Easy. Bravo, mano. Bravo nada. Você poderia ter ganhado. Bate aqui, cara. Eu não quero mais ver esse Easy na minha frente. Lembrando pra vocês que vai ter a revanche no canal do Caio Teixeira. Então, se inscreve no canal dele também, que tá aí na descrição. Primeiro link. Muito obrigado por participar. Obrigado a você, irmão. Desculpa pelo... Grande honra ter o mito aqui. Desculpa pelo prejuízo aí, mano, mas acontece, né? Tendo volta, então tá tranquilo. Moleque, não acredito. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu, falou e é nóis!